O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O programa Nossa Casa hoje está bem interessante, bem gostoso, bem atrativo. O nosso entrevistado hoje, super bacana, o William Rodrigo Marques, coach. Ele é palestrante e colunista, mas depois nós vamos conversar com ele, ele vai passar o endereço de todas as, né, aonde nós podemos encontrar em redes sociais. Na sequência nós teremos mais uma pessoinha também diferente no programa, a Kawane Ocawa. Ela é estudante, professora de inglês, maquiadora, cantora e mais alguma coisa com 17 anos. Tudo isso. E ela estará maquiando a Genilza, Genilza Geraldi, que será modelo. Ela é oriental. Será que é fácil? É tranquilo fazer uma maquiagem numa pessoa oriental? Tudo isso nós estaremos vendo no programa Nossa Casa no dia de hoje. E vamos finalizar o programa Nossa Casa com um vídeo bem bacana, então, do William. Tá bom? Eu vou, volto já. E vamos finalizar o programa. 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 o programa. E vamos finalizar 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 o programa. bem interessante é o livro então eu decidi escrever o livro apesar do empenho que é apesar do tempo que você gasta nisso mas é eu acho que vai ser um conteúdo legal para poder espalhar as pessoas qual foi a palestra maior que você deu até hoje eu na verdade foi uma palestra bem eficiente que eu fiz ali foi foi a gente conseguiu arrecadar é muito muito alimento até algumas empresas auxiliar na compra de alguns kits de alimentos naquele então você também faz trabalho social assim o trabalho é bom a gente vai começar a palestra na opecã por exemplo nossa verdade extraordinária com os colaboradores de lá enfim já fiz palestra na guarda mirim no tiro de guerra em escolas estaduais escola municipais é totalmente gratuito para que as pessoas né também tenham acesso a esse conteúdo ea pressa que eu fiz que deu mais pessoas exatamente festa para essa beneficente ali que deu mais 100 pessoas que foi muito legal que eu tive um feedback muito legal dessa foi uma das primeiras que eu fiz e quando eu vi que as pessoas me mandavam mensagem depois foi então mudei isso mudei aqui nossa você sei que eu quero fazer mas é não e é verdade mesmo né agora quando você resolve por exemplo é da palestra é você procura saber é das pessoas qual que é o maior problema é às vezes as pessoas estão meio bloqueadas no trabalho e precisa que tudo isso né se abre que abre a mente para que possa continuar o seu trabalho desenvolver um trabalho é que fique mais leve você você conversa com o pessoal não você vai levar a palestra para quem quer para quem não quer tudo junto é um grupo na verdade a gente tem uma palestra uma coluna né não a estrutura de uma palestra montada mas assim a gente se adapta nas necessidades de quem solicita a palestra muitas vezes o cara tem que estar foco olha eu tô com foco nisso e na comunicação das dos meus funcionários eu estou com foco na pessoa muito motivado nessa nessa área que a gente pode trabalhar mais especificamente isso embora a palestra tem uma estrutura que ela trabalha todos os todos os lados da pessoa e principalmente na está no estado emocional dela quer que ela pode se conhecer conhecer as crenças limitantes até o último vídeo que eu postei no youtube fala sobre isso muitas crianças que estão inconsciente dela que ela não sabe que tem e que impossibilita ela de fazer alguma coisa principalmente eu falo muito exemplo na área financeira a pessoa quer melhorar financeiramente mas não consegue porque lá no inconsciente dela tem uma crença de que dinheiro é ruim dinheiro é mau e assim por diante e obviamente que o cérebro vai trabalhar para lá a dinheiro relacionamentos também né que aconteceu na infância dessa pessoa que faz com que ela não consiga se relacionar bem com a esposa ou a esposa com marido e assim por diante e eu falo assim a pessoa pode ser a maior capacidade do mundo ele pode ter contratado os melhores gerentes possíveis deles se eles não tiveram estado emocional positivo ele não vai conseguir produzir se chegar na empresa que brigou com a esposa brigou se ela está devendo financeiramente não consegue não tá não está feliz com a empresa ele pode ser o mais técnico que for ele vai produzir pouco então a gente não consegue a gente trabalha no estado emocional a gente faz com que essa pessoa tenha essa essa motivação é a capacidade de resolver tantos problemas da empresa com os problemas particulares dela existe essa separação é muito empresário a gente chega pra mim fala isso olha ele tinha que deixar o problema na casa dele do portão para fora não somos só para pendurar atrás da porta porque lá na empresa é outra situação somos um só não tem como influencia se eu sair de casa minha mulher brigar comigo no meu trabalho obviamente voltar mal não vou conseguir produzir naquele dia e se eu aprendo como que eu consigo melhorar meu estado emocional rapidamente que existe a mudança fisiológica mudança de linguagem etc eu consigo então fazer com que essa pessoa mantenha-se mais tempo no estado emocional positivo então produza melhor e tem mais motivação até como falei para as relações fora da empresa ótimo agora você passa uma vez só lá pela empresa ou você também tem um trabalho que possa se fazer particular com uma pessoa a não é um individual a gente mantém contato com as empresas na verdade nunca foi solicitado a gente manter um contato com as empresas mas faz o individual não existe pontuais de casos pontuais sim não existe foi um caso específico eu tive uma empresa em que um funcionário tinha problemas com o patrão e o patrão até falou pra mim olha eu gosto muito dele é muito técnico só que eu tenho uma relação muito ruim com ele não sei eu não limito ele porque é muito técnico mas o cara nem dá bom dia ea gente foi descobrir que ele tinha uma crença que o pai dele colocou nele programou nele de que todo o patrão era ruim né porque o pai dele chegava em casa reclamando do patrão e ele quando era criança ele relacionou bom meu pai que eu amo cheguei em casa reclamando o tal do patrão é que o patrão é tudo ruim e quando ele entrou na empresa que tinha um patrão o patrão ruim então ele tinha esse bloqueio não conseguia se relacionar com o patrão e aí a gente conseguiu trabalhar isso aí individualmente né e o relacionamento dos dois foram se tornou ótimo e aí com certeza deve ter um dos melhores funcionários que ele tem lá o poder da palavra e do pensamento o foco das pessoas eu sempre falo cuidado com o que você fala o que você pensa né tudo se atrai sim agora eu sempre falo que o poder da palavra do pensamento ela traz resultados também como se pensar positivo também traz bons resultados né e eu sempre procurei pensar positivamente por tudo já que aconteceu que vocês acompanham um pouco com a minha vida mas nós temos que pensar positivamente sempre que nós atraímos coisas boas mas também nós podemos atrair coisas ruins que é o poder da palavra e do pensamento que você tem pra falar sobre isso atrai ou não sim com certeza a gente é tudo tudo é moldado pelo nosso cérebro né pela nós somos aquilo que nós pensamos e nós atraímos isso quando eu vejo uma pessoa negativa sempre percebo que assim é eu penso né ela tem uma experiência que tornou ela assim ela nasceu assim nós somos fruto das nossas experiências que são nossas memórias que faz com que eu consiga decidir hoje me comportar hoje foi as memórias que eu tenho passado eu não posso decidir ou agir de uma forma que eu nunca vi então aconteceu alguma coisa ela deu algum significado por algum evento na vida dela que fez com que ela tivesse comportamentos negativos e nós temos outra dificuldade que a plasticidade cerebral a capacidade nosso cérebro se reorganizar né e aí a pessoa faz o que ela com mantém esse comportamento negativo o cérebro vai se adaptando a isso as conexões que faz com que ela tem esse pensamento essas essas comportamento negativo e só vai se intensificando e nosso cérebro a capacidade dele que a gente chama do paradoxo da capacidade que além da capacidade de se mudar ele tem a capacidade de trabalhar com o nosso hábito fixo então é o exemplo que é assim uma estrada de chão de barro se os carros vão passar no mesmo lugar se eu tentar desviar eu vou atolar então eu sempre tento passar pelo mesmo caminho nosso cérebro é a mesma coisa ele vai criando conexões tão fixas que a pessoa começa a fazer aquilo e ela tenta mudar o hábito era difícil porque as conexões que estão trabalhando na negatividade estão lá só que a gente tem esse trabalho da ressignificação de reescrever história eu consigo então fazer com que a pessoa não volte no passado fisicamente mas ela volte mentalmente né ou seja ela consiga pois que crença que está trabalhando que aconteceu comigo me tornou tão negativo e vou reescrever essa história porque isso não está me auxiliando uma retrospectiva vou fazer o que eu tenho na verdade é um significado que eu dei no evento em si então se eu mudo o significado que eu dei para aquele evento eu consigo fazer é uma alteração o exemplo que eu dei no vídeo por exemplo uma mulher obesa que eu falei né que ela ela teve um problema familiar um abuso familiar e ela criou a generalização todo homem ruim e aí como que o cérebro dele fez com que ela é se afastar dos homens engordasse então ela fazia dieta tentava atividade física sempre voltar um peso porque o cérebro dela fazer com que ela engordasse para afastar dos homens porque os homens são ruins que que a ressignificação foi isso ela conseguiu é voltar a ver esse evento e aí pensar não se ressignificar não é todos os homens aquele homem é ruim existiam os bons e aí ela conseguiu então mudar o comportamento dela e aí conseguiu realmente fazer os processos de emagrecimento enfim aí se relacionar com os homens etc resolvi esse exemplo dela para mostrar que a negatividade é a mesma coisa a pessoa consegue reescrever só falar se eu sou assim não sei está assim você pode a qualquer momento muito mudar a ser uma pessoa bem melhor se você quiser chegar onde você quer chegar sou assim você tem que me engolir né mas não existe né só se ela quiser aí ela vai ser assim por resto da vida porque eu acho que tem pessoas que até querem parece que nasceu para reclamar da vida também né reclama 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 que que você consegue com reclamação eu sempre faço se reclamar fosse reclamar fosse bom acho que nós já estaríamos né nossa todo mundo trilionário porque é o que a gente mais ouve nosso país é reclamação de tudo eu acho que nós temos que nos reinventar fazer coisas diferentes se você anda pela rua b todos os dias mude vai para a rua f a mas eu tenho medo da mudança porque porque as pessoas têm tanto medo da mudança nós somos nós somos criados a nossa cultura para a segurança né a gente psicologicamente a gente é prefere é deixar de perder mil reais do que buscar cinco mil reais a possibilidade de esse mais é não é tão interessante do que eu perder meus mil reais que eu tenho na mão então a zona de conforto faz isso as pessoas não querem buscar mesmo porque dá trabalho exige esforço disciplina existe desequilíbrio que eu falei e então a pessoa entra naquela zona de conforto e fica naquele maiazo ea reclamação como falei um comportamento que muitas vezes veio né do passado ea muitas vezes é um conforto para ela no que sentido quando eu reclamo da vida reclamo das pessoas que são ricas reclamo das pessoas que estudam reclama do mundo eu eu começa a achar aquilo está na ruim então eu sou uma pessoa boa porque eu ficar em casa assistindo televisão o dia inteiro só aquele minha vidinha é legal quem faz diferente que é ruim então a pessoa fica naquele conforto e infelizmente não consegue mudar a sua vida de uma vida eu chamo de medíocre é uma vida mediana porque não vai conseguir atingir o resultado que muitas pessoas conseguem chegar e é que bate papo gostoso na gente é muito bom mesmo mas espero que seja a primeira de muitas né que você venha que você possa ver no programa também falar um pouco mais eu vou te deixar bem à vontade para que você deixe o seu recado para todos que estão nos acompanhando no brasil até fora mesmo nosso país que sempre tem tantas pessoas ligadas com isso que agradeço convite está aqui com certeza como falei eu quero divulgar conhecimento quanto mais puder voltar e com e divulgar conhecimento das pessoas e que eu tenho pra falar para as pessoas é isso olha não tenha medo de buscar uma vida uma vida extraordinária medo de largar uma vida medíocre para buscar uma vida extraordinária você pode buscar isso com uma audiência com pessoas cansado todo milionário todo milionário toda pessoa extremamente feliz ela tem a mesma capacidade cerebral mesmo corpo que a gente tem qual foi a diferença foi que eles enfrentaram isso quiseram sair da zona de conforto buscar isso vai causar um desequilíbrio vai mas é melhor você fazer uma coisa difícil a curto prazo e viver uma vida fácil a longo prazo que você fazer coisas fáceis a curto prazo e viver uma vida difícil a longo prazo então é uma escolha sua você pode viver uma vida medíocre para o resto da sua vida ou você pode ter uma vida extraordinária é só depende de você bom eu não posso terminar aqui o meu bate papo é porque nós queremos saber onde encontrar você né nas redes sociais onde as pessoas podem me contar no instagram é o william r marques é tem um site também www.williammarques.com.br onde colocam alguns artigos e as pessoas podem encontrar minhas redes sociais lá tô com um canal no youtube agora também com alguns vídeos novos que eu não sei lá também uma forma de divulgar bastante esse trabalho e todo domingo também tem a coluna que eu escrevo um artigo para o jornal moral ministrado que as pessoas podem contar no artigo também saber um pouco mais esse conteúdo que o que a gente conversou aqui telefone dá pra deixar claro dá assim o e mail também é contato arroba williammarques.com.br o telefone é quatro quatro nove 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 quatro meia nove meia sete meia é isso aí mas no final do programa hoje porque agora na sequência nós teremos é maquiagem né maquiagem numa pessoa oriental sabe que é difícil maquiagem oriental e na sequência depois nós temos é claro mais matéria vamos ter culinária e vamos finalizar com o vídeo do william também que ele gravou legal e deixar um recado aí pra vocês foi muito gostoso poder ouvi-lo você é uma pessoa que consegue passar a mensagem de uma forma assim bacana mesmo né e de resultado eu tenho certeza que você é um sucesso meu amigo já é um sucesso que deus ilumine que te acompanhe e que você venha ajudar muitas pessoas com as tuas palestras tanto funcionários e também como diretores que os dois precisam sempre falam não é só um não é só funcionário o diretor também precisa né de um up abre abre a cabeça abre a mente para todas as coisas boas eu fico por aqui eu volto já o planalto está cada dia melhor mais itens mais variedade mais conforto a melhor carne da cidade com produção própria produtos fresquinhos feitos com amor e carinho qualidade direto do campo e tem sempre novidades no planalto presentes supermercados planalto é daqui é do coração da gente e aí Se inscreva no canal. 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 E o cabelo. interfere no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. tranquilo. ou não. Começa com o sininho. e um umedecido. E aí 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 E aí